Oi amigos, oi amigas, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele Cardão aqui do canal Delfestinha aqui no YouTube, estamos aqui hoje com um vídeo de comprinhas, tá? Esse vídeo aqui é diferente, foi uma comprinha que nós fizemos na internet, foi pelo site Netshoes, tá? O pacote está aqui, eu botei esse papel aqui só para não mostrar o meu endereço, né? Obviamente, e foi isso, eu queria abrir junto com vocês, né? Então, a gente comprou pelo Netshoes, só que foi entregue pela Magalu Entregas, né? Diz que eles compraram Netshoes e tal, não sei direito. Tem uma nota fiscal aqui, eu vou tirar, tá? Antes de abrir aqui. Eu planejei esse vídeo, é que eu ia pegar uma tesoura, tem uma faca aqui, vai de faca mesmo, tá? Eu só estou tirando, ó, o plástico. Então, vamos tirar o plástico. Peraí, tava olhando que eu fico com medo por causa do endereço aqui. É porque hoje em dia é muito perigoso, né, gente? Então, tá aqui, né, a nota fiscal, e aí diz que tem duas calças, né? O Léo vai ter que mudar o local de trabalho, né? Não o trabalho, mas o local. E aí, nesse local não pode usar cinto, não pode fazer uma porção de coisas. Então, ele precisava comprar essa calça. E eu quero avisar, antes de mais nada, pra você deixar um like, se inscrever no canal se você não for inscrito, e compartilhar o vídeo com os amigos, porque me ajuda bastante na divulgação do canal. E também avisar que tem um spoiler aí. Nós fizemos aí uma comprinha no Shopee. Na verdade, eu fiz no dia 9 de agosto. Mas a promoção era dia 8 de agosto, né? Mas a diferença foi... O preço foi praticamente o mesmo. Então, eu ainda consegui com o valor bom. Aí, aqui, ó. Vamos abrir junto com vocês. Então, é um pacotinho, né? Tá marquinha, então provavelmente é calça mesmo, parece roupa. Vamos abrir. Ó. Dá uma preguiça danada. A gente puxa, 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 puxa e não há. Então, vamos abrir do jeito que a gente gosta de abrir. Ai, que satisfação. Então, vamos ver. Aqui, ó. Tem uma sacolinha. Celta em Brasil. Não sei se é a marca, né? Porque quem comprou na internet foi o Léo, eu só recebi. Então, vem nessa sacolinha que eu achei super fofa, né? Só falta mais altinhas. Mas é mais até que a gente possa furar aqui pra virar uma bolsinha. Então, eu vou botar aqui e aqui. Vamos lá. Então, como eu falei, ele precisa de calças que não precisa de cinto. Então, são aquelas calças. Eu não sei se vocês já viram. Que tem tipo um... Não é um cinto. É tipo um barbantezinho na barriga, no lugar do cinto. Então, vamos ver. Tem essa daqui, né? Veio todas bem embaladinhas. E tem essa aqui. Estão todas no tamanho GG. Aí, eu vou abrir aqui a primeira. Esse saco aqui não é bom de abrir, não. O outro é melhor. Então, tá aqui. Tá? Eu só não vou saber o preço. Porque eu pensei que o Léo ia estar aqui comigo, mas ele tá com o Davi. Então, já viu, né? Tá um pouquinho escuro onde eu estava. Eu venho aqui um pouquinho mais pra ver. Tá? Ficou bem escuro. Então, a calça é assim, né? Tem esses detalhezinhos assim. Tem o que eu falei pra vocês, né? Que é o barbantezinho no lugar do cinto, né? Então, ele estica. Ou aperta, né? De acordo. E na barra, né? Tem esse elásticozinho, né? Não... Só tem um problema. Ele não estica muito. Mas é um elásticozinho aí pra botar os pés, né? Então, eu achei uma qualidade boa. Aparentemente. Deixa eu ver se tem a marca, né? Até pra gente ver aqui. Porque eu sei que vocês gostam, né? Eu, pelo menos. Aqui só tá escrito GHD. Nem sei se vai dar pra vocês enxergarem. Minha mãe ia estar uma... GHD. Não liguem. Não tô com tempo de fazer ajuda. Nem tempo, nem... Nem mane. Né? Então, essa foi a primeira calça. E aí, vamos abrir a segunda. Eu tô com medo de abrir, porque eu tô com a mão suja. Eu tava... Vou estragar. E essa? É preta. Será que ele comprou preto mesmo? Não sei. Então, essa daqui... Essa daqui pega a pena. É a mesma coisa, gente. É uma calça. Tem aqui essa parte com um elásticozinho. Essa aqui tem bando. Esse é legal, porque aí ele pode botar as coisas do bolso atrás. Os dois lados, gente. Tanto na frente quanto atrás. Se você achou legal... É... Ela embaixo. Ela tem quase a mesma coisa. Só que esse aqui... Apesar de não alargar muito, esse aqui eu achei... Essa calça aqui eu achei melhor. Não sei se foi mais cara. Mas essa calça aqui, aparentemente, até pelo tecido e tal, parece que tem uma qualidade melhor. Deixa eu ver se tem alguma coisa escrita. Tá escrito aqui. É feito no Brasil em GG. É feito no Brasil GG. E tem um material que é 98% algodão e 2% elastano. Então, gente, este foi o nosso vídeo. Espero aí que vocês tenham gostado. Esperem aí, contem aí quantos dias aí pra gente receber a nossa comprinha do Shopee. E, né, eu tenho certeza aí que vocês vão gostar das bugigandas aí que eu comprei. Eu comprei tudo pras crianças, gente. Porque mãe é assim. Mãe não compra nada pra ela. Compra só pros filhos, tá bom? Então, um beijo grande, meus amigos. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa aquele like esperto que me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E compartilha o vídeo com os amigos. Um beijo grande. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. Tchau.